E aí meus queridos, tudo bem? Com você gravando no Patif, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo de Scam. Hoje a gente vai procurar uma base militar, equipamentos mais fortes, do jeito que eu gostei mais de jogar do que daquele primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link no topo da descrição, eu recomendo que você veja que é um guia básico a esse jogo de sobrevivência ultra realista, que é o Scam. Nesse vídeo de hoje, a gente vai pra essa base militar, eu quero mostrar pra vocês como é que funciona, alguns elementos e tudo isso. E o que aconteceu? Se vocês perceberem, eu morri do último vídeo pra esse. E aí eu fiquei meio puto e falei, puto, eu tava até que boladinho naquele jogo, mas eu tava muito longe daqui, que é a base que eu tô ligado como é que explora e que eu tô ligado que tem loot pra cacete. O único problema é que eu cheguei aqui e eu não trombei nenhum zumbi, ou seja, eu não consegui pegar roupa, né? Então eu não consegui fazer roupa nem mochila, então isso é um ponto negativo. Mas essa base é tão boa de lutear que a gente se vira. Ó, aquilo ali é um mecha, e esses mechas, eles estão pra proteger os bons lutos, os melhores lutos do jogo. Deixa eu comer esse milho aqui, rapidinho a gente come ele. E aí eu já vou tá bem preparado pra essa treta, certo? Então é o seguinte, esse sou eu, eu tenho uma faquinha na mão, e é isso aí. Lá dentro a gente vai se virar pra construir. Até tem um zumbi ali, velho, mas quer saber? Caguei. Vambora que eu vou mostrar pra vocês como que luteia esta fábrica. Bom, os mechas tem uma movimentação padrão, então é muito fácil de brar os mechas e avançar pra onde você tem interesse de chegar, certo? O ponto que eu quero é aquela fábrica maior ali no meio, ó. Ela é o melhor ponto pra lutear desta região. Ela é muito boa, tem muito item, e eu vou mostrar pra vocês já já. E tem bastante cover também, só não pode ter zumbi, se tiver zumbi eu vou me prejudicar. Beleza, já cheguei aqui. Na aberturinha lateral. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não buga, pelo amor de Deus, jogo. Beleza, um deles já me viu, ele tá tentando me expulsar, mas eu consegui pegar um cover, talvez. Não, não consegui. Beleza, olha, tudo isso aqui é o melhor loot do jogo. Vocês tão vendo essas caixas com capas militares? São os melhores loots do jogo. E é por isso que é tão legal do Tchack. Tem muito mecha, tem muito player vindo nesse lugar. Então, tudo isso dificulta muito o loot por essa região. Mas, velho, você vai achar muito item bom por aqui, certo? Obviamente que muitos estão vazios. Choque aqui é por causa do mecha. Na verdade, eu já tentei gravar esse segundo vídeo, inclusive eu morri na tentativa do vídeo. E eu tô muito feliz de ter spawnado aqui, velho. Porque, tipo, eu fui pra um bunker subterrâneo tenebroso, não tinha nada de loot. Essas caixas verdes são muito boas. Ó, aí já começa a achar munição, as paradas. Mas deixa eu pegar um coverzinho aqui. Eu não vou conseguir agilizar a mochila, velho. Isso foi um pepino. Precisa ver demais tecido, mano. Deixa eu ver. Um pouco de medo de estar muito aberto aqui, mas talvez eu esteja com um cover legal. Beleza, se eu cortar esse aqui, pelo menos a corda eu já faço. Ah, mas não adianta fazer a corda. Não, 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 não. Puta, agora dá pra cancelar. Dei mole. Eu não consigo... Ah, não. Ah, beleza. Dá pra fazer a corda assim. Eu vou agilizar a corda. Se você não manja o que eu tô fazendo, assiste o primeiro vídeo. Vai explicar bem. Ih. Drone de localização. Isso é um outro drone que tem. É o drone de localização. Ele coloca uma lanterna em você, o que chama muita atenção. Tanto pros mechas, quanto pra player, né? E ele fica um tempinho sobrevoando a sua cabeça. É isso aqui, ó. Este bichinho aí. Bom. Deixa eu ver se eu consigo explorar por aqui. Beleza. Isso aqui já foi bom pra cacete. Já tinha uma roupinha militar. Ih, vamos torcer pra achar mais ele. Mano, aqui são quatro andares de lute. Eu quero realmente sair consideravelmente luteado. Pra vocês verem como é bacana lutear aqui. E é tranquilo. Tipo, você só precisa ser furtivo, tá ligado? Ai, falta um só, mano. Deixa eu ver assim, dois panos aqui. Preciso de cinco desse. Os mechas me circulando. Tem zumbi aqui. Ah, boa. Já deu, já. Beleza. Vamos usar uma mochila que a gente já tem. Então a gente já começa a conseguir lutear. Alguma arma eu vou encontrar. Nesse lugar é um galbão gigantesco. É bem difícil que eu não ache. E é daqui que a maioria da galera fica jogando. Porque aqui o PVP come. Aqui você tem reputação pra cacete. Aqui tudo, tudo lucra muito. Tá? Os pontos de reputação eu não lembro se eu deixei claro no primeiro vídeo. Mas você usa pra respawn, tá? Então é bacana nesse momento, principalmente, ter bastante pontos de reputação. Porque se eu morrer, pelo menos eu consigo respawnar próximo dessa área, certo? Fizemos aí o saco. A mochilinha, né? A mochilinha improvisada. Já vamos manter a faquinha porque é sempre bom. E vou levar um paninho pra caso alguém me acerte algum tiro. Tem um zumbi ali na porta. E a princípio não vai ser muito problema não. Porque eu vou mandar o furtivão aqui até eu achar os itens que eu quero. Tem até atleta de arma roda. Olha, capacete militar. Comissão escopeta. Dá pra achar bastante coisa por esse lugar, velho. Isso é bem legal. O mais difícil é spawnar aqui perto, né? Vontade de ficar se matando até cair aqui perto. Beleza, boa jaqueta. Tô bem escondido. Ah, eu acho que esse aqui tira a minha jaqueta. Não tira? Não, não tira. Beleza, mais um negocinho. Bom, ali tem coisa pra lutear. Estão andando em ritmo. Esse andar aqui é bom de lutear. Como vocês podem ver, ele tem bastante item. Mas você tem que ir na moralzinha. Porque o mecha fica passando na frente toda hora e tal. Tem andares mais tranquilos lá em cima. E eu vou mostrar pra vocês que a gente acha bastante item também. Esse lugar é maravilhoso, mano. Isso aqui pra lutear é sensacional. E aí o jogo já consegue ter outra dinâmica. Que obviamente você tem que tomar muito cuidado, né? Mas... Aí, ó. Já achamos o meu MP5 já. Vamos mandar o MP5 pra cá. Temos cartucho M9. Só que obviamente ela vem sem munição. Ela vem sem pente. Ela vem sem nada. A gente tem que achar os attachments dela. E quando eu digo attachments, a gente tem que achar a munição e o pente. E como tem uma variedade muito grande, dificilmente a gente acha. Por isso que é importante a gente carregar tudo que a gente acha, tá ligado? Porque alguma arma a gente consegue montar no final da brincadeira. Munição de .22. Não sei se vai ser o importante ainda, mas daqui a pouco deve vir alguma coisa. Vamos trocar minha calça. Porque uma calça tática cabe mais itens também. Tudo você vai ampliando. Beleza. Achamos aí um revólver. O revólver não fica no coldre ali, naquele coldre das costas. Não fica, né? Não faz nenhum sentido eu colocar um revólver ali. Então ele você tem que guardar na mochila. Achei mais um. Ambos sem munição. Acho que ambos usam munição 9mm. Então a gente a princípio vai deixar. Pra facilitar, vale a pena você mandar o dropzão. Por quê? Porque depois, aí nisso eu libero o loot pra respawnar ali, né? Naquela caixa. E deixo a arma aí no chão. Então depois pra achar no tab lá, no esquema do vicinity, é muito mais fácil. Caso eu precise, né? Creio que eu não vou precisar de nenhum revólver a mais aqui, por enquanto. Beleza. Aí achamos um capacete de boladíssimo, velho. Tá suado aí, mas... Bicho, né? Como a gente tá numa região boa, vale a pena olhar tudo. Hum... Eu precisava achar uma mochila. Ia me ajudar bastante. Attachment pra arma. Isso aqui é interessante. Lua, eu já tenho uma. Mas eu vou colocar outra. E dane-se. Beleza. Tá consideravelmente limpo aqui. Aqui é um lugar que o Mecha até me enxerga. Mas ele não me acerta. Então eu tô tranquilo. Como vocês podem ter percebido, eu estou com armas, mas nenhuma das armas tem munição. Então a segurança aqui ainda é zero. Aqui tem que tomar cuidado, que o Mecha lá de baixo consegue me enxergar. Aqui tem loot pra cacete também. Como eu falei, mais uma pistolinha. A pistolinha tá parecendo a rodo. Tô achando esse pente pra ela da hora, mas... Sem munição não tem muito o que usar isso aí, né? Colete. Muito bom. Luba tática. Bota militar tem slot também. Porque ela é maior, né? Então você consegue guardar coisas dentro dela. Munição de 5.45. Eu não sei qual arma que no final das contas eu vou acabar... É, por enquanto... A questão da arma tá me dando um pouquinho de azar ainda. Eu tô com sede, mas não tem muito o que fazer. Então... Continuar explorando. Pra lá tem mais coisa. E no próximo andar tem mais coisa ainda. Não é possível que eu não vou achar uma arma aqui, né, velho? Capacete amarelo. Uma camisetinha. Mais uma arma. Quando eles falam assim, dá medo. Porque eu não sei se ele me viu ou se ele viu outro player. Aqui normalmente tem item bom também. Bom. Cartucho do revólver. Bom, interessante. Da M9, que é o revólver que eu tenho. Só que eu não tenho bala ainda, né? Porque ele é 0.9mm, se não me engano. Então, as munições de 0.22 que eu tenho não adiantam. Cartucho de escopeta, sempre bom. Se eu achar uma A12, ela não precisa de cartucho, né? Isso facilita a nossa vida. Temos aí agora um pack de munição. 7.6239. Temos uma granada. Não deixou de ser interessante também. Temos um pente de AK-47. Essa salinha é sempre muito boa. E mais uma M9. Que não vamos usar no momento. Vamos pra cá. Bom, agora é aquilo. A gente tá na procura. Ou de uma escopeta. Ah, boa. Cartucho de munição de 9mm. Então, a gente vai vir aqui. Dar unpack. E aí, toda essa parte aqui. O pessoal da live me ajudou bastante. Porque eu apanhei horrores, né? Então, a gente tem as munições aí. Temos um pouco no chão. Deixa eu dropar esse papel. A gente tem 30 munições. O pente dela é esse aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Download. Certo? Vamos juntar isso aqui. Coloca ela na mão. Ela tem que ficar na sua mão. E aí, você coloca o pente de munição dela. Que é esse aqui. Na arma. Pronto. Então, estamos oficialmente armados e municiados. O que, nesse jogo, não é fácil de acontecer. Mas agora, a gente já meio que tá pronto pra um PVP. Pra matar zumbi e tudo mais. Agora, o jogo tem outra dinâmica completamente diferente. Porque ter armas é uma parada que realmente afeta na sua jogatina. Ah, detalhe, né? Eu não peguei o pente da MP5. Ah, e a mochila grande. Agora, filhão. Estamos muito bem na fita. Deixa eu substituir essa aqui. Ah, tem mais um cartucho de M9, inclusive, né? Eu só não vou colocar munição nele, porque eu acho que eu vou precisar de munição em breve para o MP5. Então, por enquanto, deixa assim. Mais um revolvinho. Uma coisa que eu sinto falta nesse jogo, que tem, por exemplo, no Tarkov, é um menu, né? Pra você guardar todos os equipamentos que você pega na run, pra você vender mercadores pra te dar missão e tal. Esse jogo é querer exclusivamente sobrevivência. E aí é um ponto que eu acho que o Tarkov tá acima dele. Ah, de novo, olha isso falando. E não é pra mim, velho. Então, assim, esse é um ponto que eu sinto que esse jogo perde o Tarkov e muitos outros perdem. Porque, tipo assim, ele é só esse loot, tá ligado? Não adianta você acumular itens e levar, não. Esse é o jogo. Porque se eu morrer agora, eu perdi tudo, me lasquei, tá ligado? Todo esse trampo aqui foi em vão. Mas a ideia é que a gente não perca tudo, né? A dificuldade também... É aquilo. É aquele meio termo complicado de lidar. Tipo, a dificuldade é o que deixa tudo mais legal. Você morrer e perder tudo é o que faz sentido de você brigar pelas coisas. Por outro lado, é a frustração, né, mano? Enfim. Isso é o que eu não sei dizer pra vocês. Mas eu, particularmente... O que é certo é o que é. Mas eu, particularmente, gosto muito da ideia do Tarkov. Que a gente sai, que tem um menu, que tem mercadores, que tem tudo aquilo, né? Eu acho que disso eu sinto um pouco de falta. Quando eu jogo esse jogo e outros de survival, né? Ei, cara. Olá, cara. Olá, cara. Paz? Você está em paz, cara? Eu sou de paz, eu sou de suicídio, cara. Ah, está bem, cara. Você quer vir aqui? Você me matou, cara. Não, não. Eu tenho uma pistola aqui para você, no chão. Se quiser, eu não quero te matou. Sim, sim, cara. Você me matou e... Não, cara. Ele está falando que eu vou comer a bunda dele. Não tinha como vacilar, velho. Ele estava armado. Eu ia tentar dar uma força para ele, mas... Não tinha, mano. Não tinha o que fazer, velho. Era muito arriscado. Foi muito risco, cara. Puxa minha boca, cara. Você provavelmente não tem uma, cara. Ele mandou chupar o pai dele e eu falei que ele não tem uma. Puxa minha boca, cara. Puxa minha boca, cara. Vamos lá. Pô, ele estava pegando meus restos. Pior que o cara não tinha nada, né, velho? Era um fudido também. Eu não queria arriscar, Cle. Eu tentei ajudar o cara. A gente pode ainda cortar o corpo dele. Então, eu vou picotar o corpo dele para ele parar de falar na minha cabeça. E depois eu posso até cozinhar o corpo dele, se eu quiser, né? E beleza. A gente encerrou o cara. Aqui tem todos os equipamentos dele, os pedaços do corpo e tudo isso. Inclusive, a cabeça do maluco está ali no chão. Meu Deus, Patife, que jogo violento. Eu sei. Ah, mano. Eu fiquei muito tenso, velho. Eu não ia arriscar, velho. Ele não tinha munição. Eu imaginei que ele não tinha munição. Eu vim antes dele. Eu vim um pouquinho antes dele. Se ele tivesse vindo um pouquinho antes de mim, era um perigo para mim. Mas eu vim antes, né? Enfim, a gente pode voltar a lutear tranquilamente. Pegar cartuchos, munição, a barada toda. Ah, inclusive eu estou sem arma na mão, né? Guarda essa arma aqui, porque era a minha. Ah, é porque eu mandei picotar, né? Mandei cortar, ele tem que pegar a faca na mão. Então, consequentemente, ele guardou a arma na mochila. É, foi o jeito. Não vou arriscar pular aqui, porque eu posso cair. A gente já luteou esse andar. E agora a gente pode voltar. Nesse meu tempo que a gente estava aqui, Todos os lutes já liberam de novo. Então, eu posso voltar e achar mais lute, né? Ele estava com o Hyrule Helmet. Ele estava pegando só os itens que eu deixei para trás mesmo. E eu posso voltar e tentar lutear mais aqui. Relutear tudo aquilo que eu deixei. Aquelas caixas que eu abri mão e tal. Porque agora também a gente já tem equipamento. Para caso alguém apareça, eu não preciso mais Ter tanto o cu na mão, né? O problema é só que eu estou sem água, né? Precisava talvez dar um jeito de arrumar água. Podia ser algo que der decisivo no jogo. A água, mas tudo bem. Em breve eu devo começar a passar sede, né? Pois também o survival tem que ser por etapas, né? Eu gosto da parada mais hardcore. Eu gosto de vir na base militar e tudo isso. Mas, às vezes, a gente precisa optar por... Olha, mais um cartucho de M9. Por só jogar o Trunks, né, mano? Vamos lá. Tipo, carregar uma aguinha e tal. Você tem o básico de sobrevivência importante também. Tipo, eu estou com fome, eu estou com sede. Está tudo complicando para mim já. Eu possivelmente não devo demorar muito para morrer. Se não por causas naturais, algum cara deve chegar aqui e me balear sem eu nem saber de onde veio o tiro. Beleza, lá embaixo tem mais itens para eu lutear. Talvez até seja interessante. Vou dar uma runzinha aqui. Fazer barulho nunca é recomendável, mas também eu estou em um ponto que se eu morrer não dá nada. Acho que o objetivo do vídeo já... Opa! Ele está vindo para cima de mim? Será que ele ainda sabe que eu estou aqui ou será que ele vai regar? Opa! Se ele está em alerta, tem que ficar ligeiro, né? Se ele atirar em mim eu estou lascado. Se ele virar para mim, ele já vai virar atirando. Se ele atirar em mim, ele já vai virar atirando. Beleza, tem outro golpão lá na frente Aquele eu nunca lutei Tomei uma porrada ainda Ah, tem attachment O que eu posso ter? Não, não posso Tem que ser o attachment certo em cada arma Tô gastando tiro mesmo Porque tipo, foda-se, o certo era eu não gastar tiro com o zumbi Ainda mais que eu tô chamando a atenção de mais zumbis Quando eu faço isso Mas oficialmente, como eu só queria Trazer a demonstração pra vocês Eu não tô ligando muito Não sei Importante morrer porque agora eu posso mostrar pra vocês Meu corpo caiu aí Eu posso spawnar no setor Que é na região que tá esse negócio Eu posso spawnar random Que é aleatório no mapa Eu posso spawnar, se eu tivesse mais respeito No shelter, né? Então no abrigo Se eu tivesse construído um abrigo E eu posso Renascer num squad mate Ou num parceiro de squad Então você pode fazer squads Spawnar e recuperar os seus itens Eu vou spawnar no setor Pra caso desse... Ah, eu posso até escolher o setor ainda Que obviamente eu vou no B1 Que é o setor que tem Esta base Mas a gente vai finalizando esse vídeo por aqui Eu acho que deu pra entender agora O conceito do vídeo E do jogo Como eu falei É um jogo legal pra gente brincar em live Ficar caçando player e tudo mais Aqui do lado dessa base que eu tô No B1 ali Entre o B1 e o B2 Tem a pista de pouso Ali é onde o bagulho fica mais louco Tem mais player, mais zumbi E mais mecha Então ali é o grande PVP do jogo O jogo também tem um sistema de eventos No servidor Então você clica aqui E você pode entrar Gastando sua fama Você pode entrar em partidas Então essa aqui por exemplo Custa 10 de fama Posso pagar e entrar Mas eu só tenho 6 Então não dá pra fazer isso E é isso também Você consegue lutear E entrar nessas pequenas partidas Valendo coisas dentro do jogo A gente tá terminando por aqui Esse vídeo Espero que tenham gostado Foi uma sequênciazinha De dois vídeos aí de scan Pra conseguir mostrar Todos os elementos do jogo Pra vocês Mas isso eu acho que deu Uma boa resumidona Tem muito mais É um jogo muito mais profundo Tem um pessoal que tá 100% Dedicado a ele Mas eu queria trazer Esse basicão pra vocês Tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o seu like Tem mais jogos em breve Tamo junto Um beijo Até lá E tchau!